Música 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 Vamos lá! Música 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 Mais uma vez! Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou E você sempre sonhou Mas vou conquistar o seu amor Por mim a mim Vocês! E aí! Oh Ana, Júlia! Júlia! Oh Ana, Júlia! Oh Ana, Júlia! 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 Agora eu vou apresentar para vocês um cara da terra! E aí! Chegue, chegue, chegue! Tirar a mente de uma física no meu card! Go! Uh! Eu quero vocês! Vá meu tempo! Eu sou o meu amor 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 Veio de novo ou não pegou вспatku! Coragem! É, não sei, amarela Somente! Levou somente aém Eu se vertices Sozinho, sem os sozinhos E nos sentimos E nos sentimos Até só você, irmão E sai do sol E nos sentimos Escondido Ela não quer se casar E nos sentimos E nos sentimos O pobre Gaúcho, ela não tenta E nos sentimos A nossa administração A qualquer matemática Por quê? A vida A vida A vida A vida Você vai Conselho e Pedro A vida A vida A vida A vida A vida Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deixar-me que a gente não tinha nada Se eu não sei o que eu ia Sua moça da vida E é Cecília Todo mundo está feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo quer dançar Todo mundo está feliz Todo mundo quer dançar Amém. 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 Sou perdido de amor e namoração Vou dar a белidade Se vá amar com uma mudança Vou tanto, como inclusive Voz poder, Uva poder, Uva poder Vou você mandar e considering O amor do Senhor Vou o que tomar Não sou o amor do Senhor Por que esse mal é o que me城 Teja calcareir ou que o amor Vou ela a cavalo e namorar Vou ela a fotografar Me quer morrer, me quer morrer, me quer morrer Eu também www.�ámonos.org Estou perdendo o chão, me enamora se, não é como eu vou. Sua! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Saque e solto Saque e solto Música 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 Truncate, filho da terra, meu Música 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 Música